Essa é a Catraca, a Thalita Catraca. Ela bate cabelo, ela bate cabelo, ela bate cabelo, é drag? Garoto da laje. Mentira. Garota da laje? É. É. Caçadeira. Como é a Marquinha? Vira-se como. Marquinha é com a quadra. O curso incrível. Não passa a roupa. Então, Thalita Catraca, é caricata. É. Quanto tempo você volta? Dois anos. Dois anos. Trabalhou fixo em alguma casa? Sim. Na roupa. Por que foi mandado embora? Foi. Porque queria atender o dono da boate, né? Aí o dono da boate vai mais pra cima que você, não é? Já comeu buceta? A Thalita montada? Não, mas ela vai experimentar. Eu não tenho buceta, graças a Deus. Deus me libertou nessa hora, não viu? Vai. A gente pega uma mexerica. Você bota sua anequina no meio da mexerica. Faz uma coisa. Achei. Ah, fechou a cara de custódia. Já foi presa. Tem vontade? Já passou pra ser presa? Você ia falar assim. Tô no paraí. Isso que é tão legal. Aquele ponto de preso assim. Ai, meu. Vai rolar um co aí hoje, né? Você é minha mulher aqui, ô. A gente se casguei lá na cadeia. Ela se vê no copinho. É. 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 Aí a Dandara é aquele preso. Eu sou o chefe da cela. O meu cu me pertence. É. Quando eu quero gozar. Mas ultimamente eu tô com congestão. Não tô querendo. Daí a Dandara se interessa em querer te comer. Aí a gente vai negociar. Pô, meu. Você tá afim de dar uma gozada aí? Eu venho pra você ir por três minutos de cigarro, cara. Se você deixar comer assim. Eu te dou um pacote de laranja e um pacote de cigarro. Isso aí. Beleza. Mas, ó. Cinco minutos. Tem que gozar rapidinho, falou? Porque depois eu não quero comer. Tem que apertar. Apertar. Assim, muito forte. Não. Esse cozinho deve ser apertado na hora que eu viajo a você, hein? Tá vendo? Como a gente. Viu? Agora, você. Agora nós vamos brincar de teatrina, tá? Adoro brincar de teatrina. Eu também. Agora, você vai tentar vender a Dandara pra mim. Ih, ó. Você é o chefão da cadeia. Vai. Tá com ele mesmo. Ai, vende em dólar. Ou ouro. Ou ouro. Ou ouro. Tomina mais trem. Tenta vender a bicha pra mim. Tenta vender a bicha pra mim, mona. Vai. Arrasa! Você é o chefão da cadeia. Tô lá. Tudo pra gozar. Irmão, você quer gozar, então? Pô, cara. Me converti hoje pra eu virei evangélico. Ai, adoro. Tá lindo, arrasou. Tá lindo pra catraca. Tá lindo pra catraca, tá louca. E você? Gente, que desabrumo. Olha. Chacreti. 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 Ela já era finíssima, né? Ela já nascida ainda com o da Rita Casiglar Vem pra cá Gertrudes vem pra cá Menino, você parece um ganso Não é? Aqueles ganso, pai Não é? E também Quem acha que um ganso? Berra Será que o Joseira É da senhora Ela tá brava Nossa Nossa, Santa Terra Que medo Olha Gente Seu nome Ele É Elton ou Elton? A Elton com ele A Elton com ele Olha que bicha chique Não é? Agora a gente já sabe Essa bicha chique é o pai dele que era burra, né? Que foi a Elton, não é? Escuta, querida Você também é drag, né? Qual o seu nome? Feminino Qu Gina O que é que quer quem ta? bekado Ninguém quer chamar Genoveva Pé de cu Ninguém quer chamar Genoveva Pé de cu J modo Carao Minha de cara bonita de puta Não é? Quetri Qual é seu estilo? Deusa Top ou diva? Diva! Diva! Olha! A gente tem que dar uma demonstração, né? Quem acha que os dois tem que dar uma demonstração? Vamos, os dois! Vai ser o Tete a Tete! Vai ser o Tete? Tete a Tete! Vem ser a melhor! Vamos começar com a gansolina? Vamos lá, gansolina! 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 Se prepara! Fica pra ver as luzes! Depois é você, tá? O titanismo do pulpo é ele! É você! É você! Dá o nome! Ela é a Diva! Você já quer sair da prazer? Não é? Não é? Arrasa! Enquanto isso, é ativa, passiva, com a bolsa fudeu? Ela é uma dos meus amigos! A Versátil! A Versátil! Olha! A Versátil é aquela que sempre ativa o cu e sai dando! Olha! Não é? Olha! Gente! Quem tem coragem com um viado que fala assim? Coragem! Olha, meu pai! Gente! Coragem é dar pra um viado passivo desse, velho! Vai botar um lado, velho! Vai botar um lado! Não é? Aí também tem campeonato! Eu quero o poder! Eu quero o poder! Eu quero o poder! ae 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 vamos pra você mais ae vai ae ae Dance, dance, dance... Dance, dance, dance... Dance, 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 dance. Oh my god! Dance, 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 dance. O que é isso? Dance, 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 dance I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I remember your taste, your touch, I'm gonna face it, I just, I just can't stop loving you. I'm thinking of you, 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 I Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá